Os ambeiros e galeguinhos, dois vaqueiros conhecidos Os homens tão preparados pra correr o boi bandido Não vão deixar pra depois, vão para o boi dia 2 Se não vão dar bote perdido Os vaqueiros destimidos, uma lupa nordestina Vão correr o boi bandido, eu sei que é sua sina Cuidado aquele boi que ele tem a ponta fina São vaqueiros alagoanos, dessa turma alagoana Vão pegar o boi bandido, lá na terra sergipana Depois do boi pegado, eles ficam apaixonados E enchem a cara na cana Dessa terra alagoana, vai dois cavalos afamados O cavalo carteireiro, o cavalo desejado Pro jeito que eu tô vendo, e o boi bandido correndo E os dois vaqueiros encostados É os cavalo afamado, de Zezé e de Deninho Os homens pegam o boi, eu fico no meio do caminho Dizendo o boi foi embora, estamos falando sozinho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá